O MG Record começa com um caso terrível que vem da cidade de Caratinga. Uma mulher de 44 anos, moradora do distrito de Santa Luzia e que estava desaparecida, e a neta de 6 anos, foram encontradas mortas em uma área de mata próxima à casa da família, na área rural. A polícia militar já prendeu um homem. O suspeito é o filho da mulher e também pai da criança. Vamos saber outros detalhes desse caso com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que assistem ao MG Record. Realmente é uma tragédia. Tanto a dona Maria Aparecida de Souza, de 44 anos, quanto a neta dela, Agatha Ellen Silva Gomes, de apenas 6 anos de idade, foram encontradas brutalmente assassinadas hoje. A avó chegou a ser localizada um pouco mais cedo, então criou-se a esperança de que a neta pudesse estar viva. Porém, no início da noite, veio a confirmação de que ela foi encontrada morta. O corpo estava em uma lavoura, no distrito de Santa Luzia, que pertence à Caratinga, a poucos metros de onde a avó foi localizada. Segundo a polícia militar, um homem já foi preso como suspeito. Ele é filho da mulher mais velha e pai da criança. O tenente da polícia militar, Danilo Silva, vai nos passar mais detalhes sobre este caso macabro, Saulo. Vamos ouvi-lo. O filho da vítima, no caso o autor, ele foi preso em flagrante em razão das contradições das versões que ele apresentou. Principalmente, ele confessa que estava dentro da residência durante todo o momento, durante todo o dia de hoje e de ontem. Ele confessa que fez uma limpeza da casa. Inclusive, nós localizamos panos e roupas que foram utilizadas nessa limpeza com muito vestígio de sangue. Então, ele confessa que limpou a casa. Ele confessa também que mandou mensagens para familiares informando que a mãe não iria trabalhar, que estava se sentindo mal. Então, diante de todas essas contradições e informações prestadas por ele e por testemunhas, ele foi preso em flagrante e está sendo apresentada à autoridade de polícia civil. Ele nega a autoria do crime, só diz que a mãe saiu de casa, ele não sabe dizer para onde e também diz que não sabe do paradeiro da filha. Tá aí, portanto, são essas as informações deste crime que chocou a nossa região nesta quarta-feira. Viu, Saulo? Viu, Saulo? Viu, Saulo? Viu, Saulo? Viu, Saulo? Obrigado.